Música Shalom, véspera de Rosh Hashanah E esse ano eu acredito que todos vocês, meus caros amigos Chegam a Rosh Hashanah com um sentimento diferente do ano passado Eu acho que não precisa ser muito esperto Para olhar um pouco para trás Ainda estamos, ainda estamos na pandemia E se olharmos para trás os meses que passaram As pessoas que infelizmente faleceram As pessoas que adoeceram As pessoas que perderam seu emprego ou seu trabalho As lojas que fecharam E mesmo aqueles que não tiveram esses problemas diretamente Mas também tiveram consequências da pandemia Problemas psicológicos pelas quarentenas As crianças em casa Sem escola Donde se viu isso? Desde a criação do mundo Acho que não tinha uma situação dessa Crianças em aula letiva Em casa Com tudo o que isso implica Quantas crianças vão precisar de tratamento psicológico? Quantos divórcios essa pandemia vai provocar? Meus caros amigos Tudo isso foi decretado em Rosh Hashanah do ano passado Tudo O que aconteceu com você Com ele Com eles Com ela Com nós De uma forma geral E de uma forma específica e particular Tudo Foi decretado em Rosh Hashanah A saúde da pessoa Decretada em Rosh Hashanah Claro que a saúde da Da humanidade também O sustento da pessoa Foi decretado em Rosh Hashanah O sustento do povo e da humanidade também A economia global Tudo, tudo, tudo Os problemas políticos Que isso causou nos países Diferentes países Tudo foi decretado em Rosh Hashanah Como está escrito na reza de Rosh Hashanah Que a gente reza Então eu acho que esse ano Não é difícil Sentir O julgamento E chegar Cabizbaixo Para Rosh Hashanah Sentindo que estamos sendo julgados Que aqui tem alguma coisa em jogo Não é Apenas uma festa E claro que vamos escutar Shofar Se Deus quiser Mesmo na parte espiritual do povo Foi afetada Sinagogas fechadas Yeshivot fechadas Escolas de crianças Que estudam Torá Fechadas Nos expulsaram Da sinagoga Meses Ficamos sem ouvir A Torá Tem lugares que até hoje E agora que voltamos Com 150 restrições Tudo isso foi decretado No Rosh Hashanah No ano passado Então quando a gente Chega em Rosh Hashanah Agora O mínimo Que nós podemos sentir É sentir que estamos Medo Pelo julgamento Que dê uma tremedeira Sim Esse é o sentido De Rosh Hashanah Do julgamento De Rosh Hashanah Que a pessoa sinta E começa a rezar Como um Mendigo Que pede Desmola Como alguém Que não merece E ele pede Mais um ano Que carimben Seu visto Assim Nós temos que rezar Em Rosh Hashanah Mais um ano Que carimben O visto de saúde Que carimben O visto de Parnazá Que carimben O visto De nossa Elevação espiritual Inclusive Tudo isso Está designado E julgado Em Rosh Hashanah Então precisamos Ter Um pouco Um pouco Bastante É só Refletir Dois minutos Desligue Tudo E reflita Dois minutos Olhe a situação Que estamos vivendo Que vivemos Nos últimos meses Praticamente A maioria Do ano Rosh Hashanah É um dia Do julgamento Então vamos Entrar em Rosh Hashanah Com alegria Sim Mas sabendo Que estamos Sendo julgados É um dia Festivo A gente Come Bebe Veste Roupa Bonita Mas É um dia Estudamento E durante as 48 horas Que você Tenha um bom carimbo Para frente Se você Vai mostrar Que durante Essas 48 horas Você realmente Quer mudar Quer ser um sujeito Diferente Quer Reinar Sobre si Através Para o lado E de repente Tem um Yudi Que ele Dentro da sua Casa Ele respeita Torá Mas por fora Ele parece Que está tudo bem E ele vai em direção Do seu trabalho E de repente Para um carro Da KGB Do lado dele E sai Um policial Assim alto Fortão Vestido de civil E ele diz Meu amigo Entra no carro E quando ele É empurrado Para dentro do carro E ele diz Que eu fiz E não fiz nada E os outros Ficam em silêncio Apenas colocam Um saco preto Na cabeça dele E levam ele Até um lugar E ele já está pensando Por que vai ser julgado Por que vai ser culpado Que vão dizer para ele Para onde vão jogar ele Vão mandar ele para a Sibéria Passa meia hora Andam pelo carro E este policial Abra a porta Para o Yudi E diz para ele Você é judeu Diz sim Eu também sou Saiba Que essa semana É Rosh Hashanah E o mesmo medo Que você tinha Pelo julgamento Da KGB No mínimo É o mesmo medo Que você tem que ter Pelo julgamento Da Rosh Hashanah Sentir Hashem quer isso Que a gente sinta Que está sendo julgando E durante essas 48 horas Que são cruciais A gente Tomar Tomar Uma decisão De mudança De mudança Chance como pessoa Como pessoa Individuo Como indivíduo Chance como indivíduo Que ele representa Sua família Seja homem Mãe Ou pai Seja mulher Seja Pelo povo em geral Pela humanidade Pela humanidade Pela humanidade em geral Tudo isso depende De você Nesse comportamento Essas 48 horas Cruciais E de onde a gente Aprende isso Como a gente Viu em Ishmael Que foi salvo Quando a mãe Jogou ele no deserto Como conta em Bereshit No Sefer Bereshit Ba Asher Usham Que tinha uma luta E uma discussão No Shamaim Se salvar Ishmael Pois os filhos deles Iam dar problema Para o povo de Israel E Hashem disse Agora ele E agora ele E ele está arrependido Ele está chorando Está fazendo chubá Ele E eu salvo ele Assim tem que ser As 48 horas Da Rosh Hashanah Nós temos que transformar Sentir o julgamento Sentir E que Deus nos tire De toda essa pandemia E de todas as consequências Da pandemia Que o mais grave Não é a doença em si Talvez não é a doença Sino as consequências Que isso está provocando Que Hashem logo Nos tire de isto E nos traga Logo E te acabe Shofar Gadol Como a gente reza Na Amidade de Musaf De Rosh Hashanah Que o grande Shofar Do Mashiach Seja tocado E assim a gente Vamos voltar todos Para a Eretz Israel E vamos ter A presencia De Hashem Echad O Shmo Echad Que o único Rei Que vai ser Tangível Para todos Vai ser Betimlochata Hashem Akadosh Baruch Hu Shana Tova Para todos Shana Tova Um Tukah Ketibaba Hatimah Tova Que passemos bem En este julgamento E o próximo 5.781 Sol Seja De Brajot De Bensas Y Shalom Tukah Tukah Tipah Legenda Adriana Zanotto